E o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, saiu em defesa nessa quinta-feira da PEC de transição e assegurou que o futuro governo terá responsabilidade fiscal. Mais cedo, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ao ser questionado na COP27 sobre a reação do mercado à PEC da gastança, disse paciência. Seguimos com a notícia de que o ex-ministro da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, Walter Braga Neto, esteve no Palácio da Alvorada na tarde desta quinta-feira, onde o presidente está recluso há duas semanas. Na saída, ao ser questionado por jornalistas sobre o estado de saúde de Bolsonaro, Braga Neto disse que o presidente está bem e está se recuperando de uma infecção e que logo vai voltar. E a troca de acusações entre Antônio Palocci e José Seriperi Filho, o dono de um jatinho que levou Lula ao Egito, que fizeram a idelação premiada, foi arquivada pela Quinta Vara Federal Criminal de São Paulo. A Polícia Federal havia aberto o inquérito para apurar o caso. Antônio Palocci teria acusado José Seriperi de se beneficiar ilicitamente da relação com Lula. José Seriperi rebateu as acusações e disse que o ex-ministro inventou tudo para obter vantagem no seu acordo de colaboração. Tudo isso estava sendo investigado pela PF, mas a investigação acabou sendo bloqueada pela Justiça. E no cenário internacional, o dono do Twitter, Elon Musk, disse não estar preocupado com os pedidos de demissão em massa que ocorreram após o bilionário exigir comprometimento hardcore dos seus funcionários. Os funcionários que se demitiram disseram que o movimento pode levar a plataforma a quebrar muito em breve. Musk, no entanto, minimizou a situação dizendo que os melhores funcionários irão permanecer na empresa. O dono ainda publicou memes ironizando a suposta morte do Twitter. Enfim, parece que ele está levando na brincadeira, né? E o Made in Brasília fica por aqui. Mais um antagonista segue durante todo o dia, trazendo notícias, debates, informações de primeira mão, avaliações de cenário. Então, a gente segue por aqui durante todo o dia. Espero contar muito com a sua audiência. Se você gosta do Made in Brasília, comenta aqui embaixo. Comenta no chat, não esquece de curtir, de enviar para um amigo. É sempre muito importante ouvir o feedback de vocês para a gente continuar fazendo um trabalho de qualidade. E se você ainda não é assinante do antagonista, já pode escanear o QR Code aqui da tela e fazer parte do nosso time. Sabendo que o antagonista faz um jornalismo independente, não conta com apoio de governo. Então, assim, a gente pode falar o que a gente quiser falar, o que for do interesse para o nosso ouvinte, para o nosso leitor, para o contribuinte. E para que isso continue assim, você pode nos apoiar, escaneando aqui o QR Code e fazendo parte aqui do time do antagonista. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri